Música O Dica Simples hoje traz pra vocês a receita de 11 litros de sabão ou detergente de coco feito a frio de uma forma muito simples e fácil de fazer. Venha comigo conferir o passo a passo. Então, aqui na minha bacia, eu vou colocar 500 ml de óleo, eu estou usando o óleo novo e ele está morno, tá? Tem que estar morno. E nós vamos acrescentar aqui, eu vou usar hoje o álcool 92, tá? Que é o que eu tenho aqui no momento. Nós vamos usar 300 ml de álcool. Música E agora nós vamos misturar bem até obter uma mistura bem homogênea, tá gente? Eu já misturei bem. Aqui no meu copo, eu tenho 80 gramas de soda 99 diluída em 100 ml de água. Aí você vai colocando aos poucos e misturando bem. Se você for usar soda líquida, você vai usar 160 ml, tá? Música Usem luvas, máscara, tá gente? Óculos, os seus EPIs aí de segurança. E façam em local arejado. E agora nós vamos misturar bem. Música Percebe-se que ele começa a mudar de cor. Música Eu peguei essa receita, gente, lá no canal da Cris Oliveira. Eu vou deixar o link do canal dela logo aqui embaixo na descrição do vídeo. Aí vocês vão lá e conferem a receita dela, tá? O canal dela, gente, é recheado de receitas top. Cheio de receitas de economias domésticas. Vocês vão amar. E olha só, ele já está mudando. Ó, já está dando ponto de vela. Olha a nata que ele criou por cima. Vou mexer só mais um pouquinho, porque nós vamos começar a acrescentar a nossa água aqui, tá? Olha só como que ele já mudou. Ó, não cai da colher, tá vendo? Então vamos começar a colocar a água aqui. Já que vamos fazer a fria. Eu vou começar a acrescentar 2 litros de água em temperatura ambiente. Aí você vai colocando aos poucos e misturando bem. Não pare de mexer, tá? Vai colocando e misturando. É uma receita muito simples, muito fácil de fazer, super econômica. Música Então já foi 2 litros de água. Já vou aproveitar e acrescentar aqui 3 colheres de sopa de açúcar. Que vai entrar aqui com uma glicerina. Aí você vai misturar bem. Música Agora eu estou acrescentando mais 2 litros de água em temperatura ambiente. Então vai colocando e não para de misturar, tá? Música O segredo aí pra você ter um bom sabão é você misturar bem. Prontinho, já coloquei os 2 litros. Então nós já temos aqui 4 litros de água. Música E olha que lindo que está ficando o nosso sabão. Música Agora, gente, aqui eu tenho 5 litros de água. Tá? E nós vamos colocando ele aos poucos e misturando bem. Então nós já vamos para um total aí de 7 litros de água. 7 não, gente. 9 litros de água. Agora, gente, eu vou aproveitar e já vamos colocar aqui 100 ml de água sanitária. Vai ajudar aí na limpeza, né? E vai tirar aí qualquer cheiro de ranço aí que ficar no nosso sabão. Então, apesar que eu estou usando um óleo novo, né? Mas é bom sempre a gente usar água sanitária. Música Prontinho. Terminei de colocar os meus 5 litros. E vamos continuar misturando bem. Música Agora, eu vou acrescentar aqui, gente, Mais um litro de água Com 5 colheres de sopa de bicarbonato. O bicarbonato é bactericida, germicida E vai ajudar muito aí na limpeza, né? No nosso sabão ou detergente. Aí você vai colocando aos poucos e misturando bem. E agora nós vamos misturar bem, tá? Música Agora, gente, Nós vamos acrescentar aqui 150 ml de amaciante. Eu vou usar esse aqui, ele é o concentrado. A Cris usou essa mesma marca, ela usou 250 ml, mas ela usou o comum. Como eu não encontrei o comum, eu encontrei foi o concentrado, Então, eu vou colocar uma quantidade menor. Eu vou colocar só 150 ml, tá? Mas se você não tiver o amaciante, você pode usar um sabão líquido de coco, pode ser o caseiro, Pode ser o detergente, o que você tiver aí, tá? Aí nós vamos colocar e vamos misturar bem. E esse cheirinho de coco é maravilhoso. Aproveito tudo, gente. E agora é só misturar bem. E olha só que lindo que está o nosso sabão. Super perfumado, gente. E agora eu vou mostrar pra vocês como que está aqui o nosso sabão, Porque eu vou deixar ele descansando, E depois eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou e finalizar a nossa receita. Olha só que lindo, gente. Então, já se passaram umas 10 horas que eu deixei o meu sabão descansando, E agora eu vim mostrar pra vocês como que ele ficou. Olha só, gente, que lindo. E agora eu vou medir o pH dele, porque eu quero um sabão assim, pra mim poder usar logo, tá? Então, nós vamos medir aqui pra gente ver como que está. E olha só, gente. O pH dele ainda tá bem alto, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar mais um pouquinho de bicarbonato. Se você não quiser aguardar aí 21 dias, né? 30 dias pra você usar, aí você pode acrescentar mais bicarbonato. Então, eu vou colocar mais 3 colheres de sopa de bicarbonato em 500 ml de água, E nós vamos acrescentar aqui no nosso sabão. Aí eu já misturei bem, aí nós vamos colocando aos poucos, tá? E vamos misturar bem. Minha bacia tem que caber aqui, gente. Então, eu coloquei todos 500 ml com as 3 colheres de sopa de bicarbonato. E agora eu vou misturar bem, e nós vamos medir de novo o pH, tá? E olha só que sabão lindo que está ficando. Então, eu já misturei bem. Vou acrescentar, gente, mais 500 ml de água pra completar 11 litros de sabão. Eu já misturei bem, e agora vamos ver aqui como que está o pH. Aí, ó, agora chegou, gente. Olha lá. Ele está entre 7 e 8. Então, eu já posso usar aí o meu sabão, né? Tranquilo. Tá vendo? Acho que está dando pra vocês verem. Então, eu vou deixar os materiais que eu usei aqui embaixo na descrição do vídeo. Nós usamos no total aí de 8 colheres de sopa de bicarbonato. E olha só que lindo que ficou o nosso sabão. E eu vou mostrar pra vocês como que esse sabão, gente, está dando espuma. E é um sabão que vai limpar muito, tá? Tá? E aqui na minha bacia, eu deixei um pouquinho de água e vou colocar um pouquinho do meu sabão. Sabão ou detergente, né? Você pode usar aí da forma que você quiser. Estou com um pano de prato aqui e já vou aproveitar, gente, pra colocar ele aqui pra lavar. E olha só, eu coloquei só um pouquinho. Olha a quantidade de espuma. Então, você pode usar aí pra lavar vasilhas, pode usar pra lavar quintal, lavar banheiro, lavar suas roupas, tá? Então, ficou um sabão super potente. E esta é a nossa receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí bastante joinha para fortalecer o canal. Se você não é inscrito, se inscreve, clica aí no sininho pra ser notificado todas as vezes que eu postar. Compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos, com todo mundo. Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo!